E aí Verde do Zincobi Oh yeah, o velho e gujim O velho e poeta. E o tosse ficou nervoso Nananã Daijobo tamo entrão caida Oyoço 1 km saki Bunkiyô E aí Amém. 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 Osaka. Amém. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?